A marca da FUNARTE aparece em letras brancas e fundo preto. FUNARTE, Fundação Nacional de Artes, apresenta... Formas se mexem nas cores vermelho e amarelo e as letras aparecem em branco e amarelo. Festival FUNARTE Acessibilidança. Classificação livre. A mão de uma pessoa segura um sino vermelho com badalo preto. Primeiro Sinal Segundo Sinal Terceiro Sinal Luzinhas verdes e redondas passeiam, piscando no escuro. Letras brancas formam o título, Quando a Casa Vira Rua. O título some e as luzinhas continuam a passear. As luzinhas brincam no escuro, aproximam-se e afastam-se. Uma moça de blusa preta com bordados cor-de-rosa escreve em uma grande folha de papel. Era uma vez... Era uma vez uma casa Dentro da casa Onde tudo brinca Tem cachorro Tudo é cor Tudo dança Tudo sente Nessa casa Tudo respira Tudo assopra Tudo é palavra Tem livros Tudo se enche Esvazia Tem jardim Luz da manhã passando pelas cortinas do quarto Tudo é quente e frio Bicho Planta Vocês conseguem sentir essas nuvens de insetos? Na cozinha tem fogão a lenha Na sala porta-retratos sobre um móvel E ali pertinho, a moça com uma borboleta bordada na blusa desenha sentada no chão Aqui nesta casa, tudo se move, se mexe, tudo se saculeja Desenha uma casa Aqui nesta casa, passa um rio Aqui nesta casa Cheia de pedras Aqui nesta casa, tudo se sente Raízes e peixes Entre tantos desenhos no chão Aonde peixes nadando dentro de uma jarra Vocês conseguem imaginar? A cama O sofá Imaginar a voz das pedras Das paredes A voz dos peixes Ela colore os desenhos Aqui nesta casa Aqui nesta casa, rua, rua, casa Tudo se move Tudo Respira Nas mãos da moça, um desenho de pernas do joelho para baixo Com meias multicoloridas sobre meia calça vermelha e sapatilhas também vermelhas A ponta do pé direito toca a perna esquerda Agora um pé direito desliza pela perna esquerda e toca o chão repetidamente A dona das sapatilhas está na chuva, em cima de um murinho e à frente de uma rampa gramada Ela dá passos para um lado e para o outro Também no murinho pela direita, se aproximam devagar, pernas com meias, parte amarelas e parte quadriculadas em preto e branco e tênis pretos A esquerda, a dona das sapatilhas, deixa um pé para a frente e outro para o lado O dono dos tênis coloca um pé entre as sapatilhas, tira rapidinho e soma à direita A dona das sapatilhas vai atrás dele Pé, antepé, a dona das sapatilhas volta para a esquerda, seguida pelo dono dos tênis Os dois param, o dono dos tênis ergue o pé esquerdo e roça nas meias coloridas Os dois andam rapidinho de ré e dão dois passos para a frente Sapateiam sem sair do lugar A dona das sapatilhas se vira para o dono dos tênis e pisa no dos pés dele Ele vira para a direita Com a ponta apoiada no chão, levanta o pé repetidamente Os dois giram o pé num twist e o levantam Eles ficam frente a frente O dono dos tênis sai e logo volta Na ponta dos pés ficam bem pertinho Mais uma vez ele sai e eles voltam a se aproximar De perfil, erguem a perna direita que some e fica só à esquerda Devagar dobram uma perna, baixam a outra E o pé fica solto à frente do murinho Balançam o pé no ar para lá e para cá Mais uma vez ficam numa perna só Abaixam as pernas com um pé de sapatilha e outro de tênis entrelaçados Os pés se separam Com os pés juntos eles dobram os joelhos para fora Agora joelhos dobrados para dentro Levantam a perna esquerda de lado e então à direita E outra vez e outra O dono dos tênis levanta uma perna e a outra E some do murinho A dona das sapatilhas está numa perna só Um tênis pisa na grama, o outro logo vem e fica ao lado O dono dos tênis e a dona das sapatilhas ficam de costas com os pés no muro Com os corpos próximos inclinam as pernas afastando sapatilhas e tênis e os aproximam de novo Com os corpos próximos dão passinhos velozes para um lado e para o outro Erguem os dois pés e voltam a pisar o murinho Pisam na grama, voltam ao murinho, na grama, no murinho, de novo e de novo Vão da grama para o murinho cada vez mais rápido No muro o dono dos tênis apoia só a ponta dos pés Sapateiam no muro e na grama Cruzam um pé atrás do outro e o outro atrás do um Apoiam um pé no muro e outro na grama E seguem dançando no ritmo da música Eles param e se voltam para frente devagar Dão alguns passos para a esquerda Devagar, descem as mãos pelas pernas As mãos são cheias de pintinhas e traços rabiscados Na base de cada dedo, o desenho de um olho E na ponta, um dedal As mãos aranha descem um muro até um chão preto Um par delas tem dedos prateados e o outro dourados Deitadas, as aranhas remexem os dedos perninhas apoiados no chão As aranhas se levantam apoiadas nos dedais e deitam-se de novo Levantam-se e deitam-se Lado a lado, as aranhas tamborilam no chão As aranhas douradas avançam e recuam As aranhas douradas pulam As prateadas dançam, remexendo as perninhas As aranhas vão para frente As aranhas se aproximam de um grande galho seco de árvores cheio de ramos As aranhas sobem no galho O dono das mãos da aranha douradas e dos tênis É um homem de pele clara, cabelos castanhos e curtos Com olhos e boca abertos, ele observa as mãos da aranha passeando pelo galho Ao lado do homem, está a sorridente dona das mãos da aranha preteadas e das sapatilhas Uma mulher de pele clara, cabelos curtos e cor de rosa As aranhas seguem passeando pelos ramos Ajoelhado e com a cabeça perto do chão O homem usa colete transparente vermelho sobre camiseta E uma bermuda quadriculada em preto e branco Agachada atrás do homem, a mulher usa um vestido rosa sobre camiseta listrada O homem e a mulher continuam passeando as mãos da aranha pelo galho Ele desliza os dedais pela testa e põe as mãos abertas à frente do rosto Os dois tamborilam os dedais nas bochechas Ele anda, ela rodopia Ele cobre o rosto com as mãos e abre os dedos mostrando os olhos Põe a língua para fora Ele apoia os dedos abertos nas laterais do rosto Eles retiram os dedais Os dois têm as unhas pintadas Com as mãos juntas, ela ergue e desce os braços batendo nas mãos do homem Que soltam o dedal no chão Ele rodopia Os dois erguem o galho e o colocam no meio de uma sala Ao fundo há uma poltrona amarela Ao lado de uma mesinha com abajur Que clareia ainda mais o ambiente Ele rodopia de braços abertos Ela, também de braços abertos, se aproxima Ele bate na mão dela Ele para e os dois se aproximam do galho Segurando na ponta de um ramo comprido Ele gira ao redor do galho que rodopia Ela também gira Levantam o galho Levam para perto de uma porta e voltam com ele Ela leva o galho às costas Na altura dos ombros Segura dois ramos apontados para a frente Ele fica colado atrás dela Também segurando no galho Os dois caminham encurvados Ela levanta os braços Ainda segurando o galho Segura um galho entre eles Cada um segura uma parte do galho E eles giram aos pulos Param e giram para o outro lado Perto do galho Ele corre e ela anda de quatro Eles deixam o galho na frente de um espelho De quatro giram ao redor dele Levam o galho para o meio da sala Sorridente, ela enfia a cabeça entre dois ramos compridos Rapidamente, os dois enfiam os braços entre os ramos Ele dá um pulinho para trás e rodopia Seguem brincando com os braços por entre os ramos Eles levantam o galho Eles levantam o galho Cuidadosamente, colocam o galho sobre uma cama baixa Coberta com um lençol azul Giram o galho devagar Testando algumas posições Deixam o galho Com alguns ramos apoiados no colchão Ela se inclina em direção ao galho O observa Desliza as mãos sobre os ramos Rodopia com a cabeça inclinada Sobre fundo preto surgem em sequência Três desenhos de aranhas peludas e cabeçudas Com muitos olhos No primeiro desenho, a aranha está sobre uma grama No segundo, sobre um chão escuro E no terceiro, sobre um lençol azul Bem de perto, a peça de um motor gira velozmente ao redor de um círculo Mais devagar, tira um grande aro Com três raios internos em forma de estilingue Ligado ao aro, há um grande pedal Que os pés do homem move para cima e para baixo De boné, o homem está com a cara bem perto da agulha de uma máquina de costura A agulha pulsa freneticamente sobre um pano azul que avança cada vez mais Na parte superior da máquina O rolo de linha vai se desenrolando no mesmo ritmo da agulha Do outro lado da máquina, a mulher também se aproxima Hipnotizada pelo movimento de sobe e desce da agulha Sorridente e concentrado, o homem costura um enorme pano De pé, a mulher puxa cuidadosamente a parte costurada do pano azul De pé, o homem e a mulher levantam uma parte do tecido entre eles Levantam os braços ainda mais e ficam cada vez mais perto Agora, há somente o pano azul No meio da sala um pouco escura, o pano encobre um grande volume com pontas Embaixo do pano, algo se move e forma pontas aqui e acolá O pano vai se ondulando Agora o pano é remexido, esticado, repuxado rapidamente No centro, o pano é empurrado para o alto Forma uma ponta e cai Uma ponta se ergue à esquerda e se desfaz À direita, outra se levanta bem lá no alto e balança para os lados As formas se movem em grandes ondas no pano Uma luz se acende debaixo do pano à direita e se move para cima Na frente à esquerda, outra luz se acende e pisca sem parar As luzes passeiam por debaixo do lençol As luzes ficam lado a lado O pano é puxado para trás E aos poucos, se revela o que está por baixo A mulher e o homem estão sentados lado a lado, com lanternas nas mãos Uma das lanternas se aproxima, ofuscando tudo por um instante Na sala escura embaixo da cabaninha de lençol A mulher e o homem se iluminam com a lanterna de celulares A mulher segura uma banana entre a orelha e a boca Rodrigo, olha quanta gente tem ali Rodrigo também segura uma banana Ele olha para frente Um espetáculo Como é que chama mesmo? Um espetáculo Letícia, eu não estou entendendo nada Eu estou entendendo Nós estamos no espetáculo quando a casa vira a rua Ele aponta para a câmera Tem muita gente Olha, a Patrícia Oi, Camila Ei, João Tem também a Madalena Os dois acentam para a câmera Tudo bem, Madalena? Rodrigo Fran se atesta Será? 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 Será mesmo? Que espetáculo? Já começou Quando a casa Eles movem uma das mãos acima da cabeça E serpenteiam essa mão à frente do corpo Cobram os olhos com colheres imitando óculos Voltam o rosto para cima, para baixo e para os lados Será que a casa já virou rio? Já virou rio? Será? Será que esta casa já virou rua? Nessa casa passa um rio Vocês estão percebendo? Passa um rio Eles levantam um pouco as colheres e olham para o chão Uau! Jogam a cabeça para trás Sem as colheres Saculejam o tronco Esta casa saculeja Canta Eles sacodem os ombros fazendo caras e bocas Brinca Batem uma colher na outra Letícia pega um celular e digita Olha quem está aqui com a gente, Rodrigo, olha Na tela, uma moça de vestido rosa Rosane Oi, Rosane Ei, ei, Letícia Ei, Rodrigo Ei, criançada Rosane Rosane sinaliza em Libras É nosso intérprete de Libras Nossa Rodrigo digita em outro celular, põe na orelha e olha para a tela Olha quem está mais aqui com a gente A Anitta Ei, Anitta A Anitta faz a audiodescrição Anitta, é o mesmo nome da minha mãe Oi, Rodrigo Oi, Letícia Oi Oi, criançada Na tela do celular que Rodrigo põe à frente do olho Anitta usa blusa vermelha Ele guarda o celular Letícia começa a coçar as pernas Rodrigo pega um pau de chuva Um cilindro grande e leve Com sementes dentro Devagar, ele gira o pau de chuva colorido Letícia pega o pau de chuva e o gira Ela e Rodrigo observam com atenção Letícia deixa o pau de chuva no chão Com olhar sonhador e um sorriso Eles apoiam o queixo na mão Ele se entreolha Vista de cima a cabaninha Rodrigo põe o pezinho para fora e sai Letícia entrega a ele um balde verde Ele rodopia e sai com o balde Letícia se levanta e senta Levanta e sai da cabaninha Rodrigo e Letícia sacodem e enrolam um pano azul A sala é iluminada pela luz da tarde que atravessa as paredes de vidro Embaixo do pano havia um banco de ponta cabeça em cima de uma caminha De cada lado dela mais dois bancos de ponta cabeça Em cada banco, uma pedra sobre o assento virado E um pau de vassoura amarrada em uma das pernas Rodrigo sai dançando com um pano azul embolado Letícia com um dos bancos na mão rodopia animada Saltitando no ritmo da música Cada um pega uma das pedras sobre os bancos Rodrigo joga a pedra para cima Letícia passa a pedra de uma mão para a outra Eles saem, deixam as pedras e voltam Letícia bate palmas e agita os braços à frente do corpo Rodrigo rodopia Cada um pega um dos bancos com os paus de vassoura Apoiando o assento do banco na barriga Eles apontam o pau de vassoura um para o outro Os dois ficam de pé na cama e descem Eles voltam a se enfrentar empunhando as vassouras Rodrigo dando pulinhos vai para o lado Agora lado a lado, eles avançam com um pé à frente do outro Dançando, eles se aproximam da caminha Cada um em uma ponta, eles erguem a cama duas vezes Agora, viram os pés da cama para cima Colocam a cama sobre as cabeças Dão um passinho para trás e vão para a frente no ritmo da música Mais dois passinhos para trás e seguem à frente saindo com a cama Os dois voltam, cada um arrastando uma vassoura Com um cone de trânsito laranja enfiado no cabo Cada um num canto da sala, eles impunham a vassoura como espada E seguram o cone na frente do rosto como capacete Eles se encaram e ficam se rodeando Unem as pontas dos cones capacete e giram pela sala Afastam-se e deixam os cones no chão Andando, Letícia brinca de varrer com a vassoura Alternando movimentos curtos e longos Os dois varrem para a direita Letícia empurra a vassoura que desliza no chão Rodrigo dá varridas rápidas Agora os dois empurram as vassouras Que se aproximam e se afastam Rodrigo fica ao lado de Letícia E eles empurram as vassouras para frente Eles erguem as vassouras Letícia varre as costas de Rodrigo O bumbum e as pernas Agora, Rodrigo varre as costas O bumbum e as pernas de Letícia Que dá uma reboladinha Eles levantam as vassouras Acima da cabeça E varrem o telhado de madeira De cima para baixo Varrem as paredes de vidro Que dão vista para o jardim gramado Com algumas árvores fondosas Letícia balança a vassoura De um lado para o outro Segurando os cabos com as duas mãos Eles lutam Batendo a ponta de uma vassoura Nas cerdas da outra Letícia rodopia Baila com a vassoura Que ela gira no alto E sai Rodrigo enfia o cônio No cabo da vassoura E sai com eles Em câmera acelerada Rodrigo e Letícia Entram carregando uma mesa metálica retangular Com dois banquinhos estofados em cima Eles deixam a mesa e os banquinhos no chão Um em cada ponta Colocam uma jarra com suco laranja E dois copos No tampo de vidro da mesa Sentam-se nos banquinhos Eles se encaram Agora cada um usa um boné E tem uma luva cor de vinho na mão direita Letícia está com uma camiseta de bolinhas Tamborilando os dedos Eles aproximam as mãos da jarra de suco As mãos vão para um lado E para o outro se desafiando Rodrigo segura a jarra E Letícia põe a mão sobre a mão dele Ele puxa a jarra para si Visto de cima Rodrigo serve o suco num dos copos Enquanto Letícia tamborila na mesa Rodrigo passa a jarra para Letícia Que também se serve Vistos de cima Os dois se balançam para lá e para cá Tomam um suco Eles deixam na mesa os copos pela metade Letícia afasta o banquinho para trás Coloca um óculos de mergulho Rodrigo põe óculos escuros Os dois se deitam no chão E vão se arrastando para debaixo da mesa Sentados frente a frente Eles ocupam toda a área debaixo da mesa Eles põem as mãos enluvadas no tampo E tateiam até tocarem os copos Devagar empurram os copos Que trocam de lugar Recolhem as mãos Se encaram e cruzam os braços Numa pose marrenta Ela sacode os ombros Ele desliza a mão aberta no ar Sentados eles se arrastam e trocam de lugar Ficando lado a lado Seguram nas laterais da mesa Que arrastam para os lados Eles ficam frente a frente Firmam as mãos por baixo do tampo E levantam a mesa Giram para um lado e para o outro Vistos de cima o suco chacoalha Eles põem a mesa no chão Cada um com uma caneta grande Eles desenham na parte de baixo do tampo Devagar eles engatiam para fora da mesa Desenhando no ar com as canetas De pé eles riscam o ar levemente Com as canetas para cima e para baixo Letícia faz traços curtos Enquanto o Rodrigo faz movimentos largos Com a caneta Em um mergulho sinuoso no ar Perto das paredes de vidro Letícia serpenteia a caneta E Rodrigo faz pequenos pontos no ar Lá fora na chuva está a moça de blusa bordada Que tem cabelos castanhos ondulados Ela desenha duas asas cor de rosa Na parede de vidro Letícia segue o contorno do desenho Com a caneta no ar A moça desenha círculos azuis dentro das asas Rodrigo sorri Encolhido Rodrigo está com uma meia calça cor de rosa Enfiada nos braços e no tronco E outra verde no rosto As meias são de tela As pernas da meia no alto da cabeça Parecem antenas Rodrigo inseto olha para a moça lá fora No jardim escuro E chega junto do vidro Ajeita o corpo E segura a ponta das antenas de meia no alto Rodrigo está imóvel Com uma caneta A moça segue o contorno do corpo dele E desenha no vidro Antenas sinuosas Corpo Patinhas Segue desenhando com canetas de diferentes cores A direita de Rodrigo inseto Letícia ergue os cotovelos na altura dos ombros E ondula as mãos no ar Ela usa uma meia calça vermelha amarrada na cintura Com as pontas soltas para a frente Outra meia amarela enfiada por cima da camiseta E uma meia verde na cabeça Letícia inseto aproxima as costas do vidro com os cotovelos ainda erguidos E a cabeça baixa A moça se aproxima E desenha asas arredondadas acima dos ombros de Letícia Rodrigo sai No vidro revela-se o desenho de um besouro com olhos grandes e verdes Corpo alongado Patas finas e compridas A moça desenha ao redor de Letícia inseto Letícia sai e a moça continua desenhando Duas antenas sobre uma cabeça redonda E entre as asas um corpo fino e segmentado Formando uma borboleta azul e rosa Rodrigo inseto se aproxima Ao lado do desenho de borboleta Ele fica de bochecha colada no vidro Segurando a antena esquerda para cima Com o joelho esquerdo erguido Iniciando pela ponta da antena de meia A moça desenha uma antena longa em espiral Ela segue desenhando em foto da cabeça e do corpo de Rodrigo inseto Rodrigo se afasta erguendo os braços suavemente No vidro revela-se o desenho de uma grande asa Com um círculo duplo e traços em arco Letícia inseto se aproxima devagar Ondulando os braços no ar A moça já inicia o desenho de uma asa A moça observa Letícia inseto Que vai até o vidro Dobre o tronco um pouco para a direita Com a mão esquerda no alto e a direita um pouco mais baixa A moça desenha espirais verdes e cor de rosa Em volta da cabeça e do corpo de Letícia inseto Letícia se afasta E a moça desenha duas antenas numa cabeça verde Lá fora agachada, a moça desenha Dentro, Rodrigo e Letícia, como insetos Rodopiam lentamente roçando a parede de vidro A moça vai embora Rodrigo e Letícia abrem uma porta de vidro E colocam as cabeças para fora Letícia Vamos dançar O rock dos insetos O rock dos insetos Vamos Vamos, criançada Vamos dançar o rock dos insetos Vai ser muito legal Vem Vem Então vem Eles dançam na sala Toda iluminada por uma luz roxa suave Pontinhos de luz colorido Piscam e dançam numa parede branca Eles dançam pela sala Jogando os braços no ar Letícia e insetos Se inclina para frente Rebola agitando os braços Rodrigo e inseto Bate as mãos nas coxas Os dois balançam as antenas de meia caídas no rosto Rodrigo e inseto roda a cabeça girando as antenas de meia Os dois ondulam os braços no ar Rodrigo e inseto dá pulinhos Alternando as mãos de um lado e outro da cintura Repetidamente os dois jogam os quadris para frente Foco nas pernas que alternam os pés em conta Agora alternam os pés no ar A sala está esfumaçada Eles seguem dançando Eles se aproximam da parede branca Segurando as antenas de meia bem no alto Dançam rente à parede branca Balançando as antenas Aproximam-se e afastam-se Tete-se inseto Segura uma das antenas para frente E vai trotando rente à parede branca Eles entrelaçam as antenas E brincam com elas Abrindo e fechando os braços Letícia inseto Letícia inseto segura as pontas Esticando as antenas de Rodrigo e inseto E as balança para cima e para baixo Letícia inseto dança sacudindo as antenas Rodrigo e inseto apontam um pequeno canhão de fumaça Para Letícia inseto que balança os braços As mãos de Rodrigo e inseto tremem Empunhando a arma de fumaça Os pontos de luz coloridas seguem dançando na parede branca em meio à fumaça Os insetos Rodrigo e Letícia dançam envoltos na nuvem de fumaça Vestida com a blusa de bolinhas Letícia lava em um tanque um tecido grande Que chacoalha e afunda na água cheia de espuma Letícia tira o tecido da água A mão de alguém gira remexendo uma espuma branca e cremosa Gira o tecido rosa brilhante dentro de uma máquina de lavar Giram os vestidos cor-de-rosa idênticos Que Rodrigo e Letícia seguram à frente do corpo Os vestidos são de alcinha e com babados na saia Os dois rodopiam segurando os vestidos Eles giram os vestidos ao redor do corpo E os colocam sobre os ombros com uma capa Eles dão um passo para frente, para trás, para um lado e para o outro Seguram a barra do vestido que levam à frente do corpo olhando um para o outro Repetem o movimento mais duas vezes Estendem os braços e aproximam as mãos que seguram os vestidos Dão passos para frente e para trás Eles abaixam a cabeça e giram E escondem-se atrás dos vestidos que formam uma cortina com babados Letícia passa por baixo do vestido de Rodrigo Os dois mergulham a cabeça na barra do vestido e se levantam Cada um vai para um lado Sorridente, Letícia rodopia com o vestido Rodrigo põe o braço na testa encobrindo o rosto com o vestido Eles dão passos para os lados abrindo e fechando os braços e rodopia Balançam os vestidos de baixo para cima Deixam os vestidos caírem no chão Correm zigue-zague entre os vestidos Rodrigo tenta pegar Letícia Letícia tenta pegar Rodrigo Eles andam em círculos pisando nos vestidos Com passos curtos, empurram os vestidos até se juntarem frente a frente Eles se abraçam e se soltam Eles se abaixam Segurando os vestidos sobre o bumbum, eles saltitam Girando o corpo para um lado e para o outro Andam no ritmo da valsa Eles seguram cada vestido no alto encobrindo o rosto Põe a cabeça à esquerda e à direita do vestido Seguram as alças atrás do pescoço e correm para frente Muito perto da câmera, Letícia abre bem os olhos e a boca Muito perto da câmera, Rodrigo abre e fecha os olhos com força Letícia faz caretas com as mãos na cabeça Ainda segurando os vestidos, eles pulam Eles seguem pulando animados com os vestidos à frente do corpo À direita encostado no chão, um espelho grande reflete a cena Na tela passeiam pontinhos verdes e piscantes Rodrigo e Letícia seguem dançando livremente e balançando os vestidos A tela escurece, os pontinhos verdes seguem piscando Sobem os créditos Direção artística, Letícia Carneiro e Rodrigo Cuic Concepção, criação e bailarinos Letícia Carneiro e Rodrigo Cuic Direção de cena e fotografia, câmera e som Leonardo Fonseca Participação especial, ilustração e maquiagem corporal Marina Carneiro Edição e efeitos visuais, Jaime Augusto Finalização e cor, Carlos Henrique Roscoe Figurino, Silma Dornas Iluminação, Geraldo Otaviano Técnico de iluminação, Edu Cleverson Música original, mixagem e masterização de áudio, Rodrigo Salvador Concepção e montagem de trilha sonora Letícia Carneiro, Rodrigo Cuic e Rodrigo Salvador Músicas Ingeniou, Rodrigo Salvador Brincadeira de calçada, Rodrigo Salvador Fase 2, Chilo Zico Cabanã Camã, Rodrigo Salvador Tarantela Napolitana Spray, Ronaldo Gino Canoa Virou, Canção Popular Costuras, Rodrigo Salvador Rocão, Rodrigo Salvador Dona Biazu, Johann Strauss Orquestra Popular da Áustria Batu Fan Class, Rodrigo Salvador Coordenação de produção, Rodrigo Cuic Produção executiva, Marina Carneiro Tradução e interpretação, português Libras Rosane Lucas Audiodescrição, Anitta Menezes Consultoria de audiodescrição, Elizabeth Dias de Sá Produção, Cuic Companhia de Dança Letras brancas em fundo preto que nos dizem Projeto contemplado pelo Dança Acessível Prêmio Festival Funarte Acessibilidança Virtual 2021 Realização, Funarte, Fundação Nacional de Artes 3 a.S. kontinundação defendida em quatro pontos na europea Imissant no western verão nos dizem Júlia